Receita de suco para insônia. Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O suco para insônia ajuda a relaxar e dá sono. Quer aprender? Então vamos à receita. Ingredientes 3 folhas de alface 1 colher de salsa Poupa de 2 maracujás 300 ml de água Adoçante a gosto Como preparar? Bata todos os ingredientes no liquidificador, adoce e beba logo em seguida. Compartilhe essa receita pelo Zap e Facebook. E continue nos assistindo. Até mais.